Deixando o cabelinho na área e vai ter muito papo bueto nesse programa, tá ligado? E pega a visão que agora vai começar o quê? O Little Cat, solta a vinheta aí, Duda, tudo respeito. Aí, pega a visão, Oron. Fecha, Fon, passa a visão. Tem muita gente que não é do universo do funk, do trap, vendo o programa hoje, tá ligado? Então eu quero aproveitar pra assinar pra galera como que nós usa a gíria. Pegou a visão? Eu vou passar a visão de hoje e você manda te passar uma frase com a gíria, tá ligado? Ah, é? Vou falar a gíria, tu tem que lançar uma frase. Já é. Então, já é então. Eu sou o rei da gíria, a maior cria que tem é eu mesmo. Depois de mim. Tá bom, tá bom, perreto, tá bom. Onde que tu usa o quê? O Ainda. Tipo assim, vou piar no baile hoje. Vou piar no baile hoje? Ainda? Tipo assim, claro? Claro que eu vou. Tá com fome? Ainda? Claro? Tipo assim, pode servir de várias formas. O Ainda, não é não, chefe? E o Né Segredo? Né Segredo? Tipo assim, que nem é segredo. Tipo assim, pô, que nem é segredo, Léo. Claro, o baile tá lotadão, mano. Não é segredo. Tipo assim, nem é novidade, né? Ainda? Tipo que nem é novidade. E agora o quê? Bebel. 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 Bebel, fala do Bebel. Bebel novinho, cara. Nós chamamos novinho de Bebel, carro novinho e sementinha. Tinha do bala. Do mal. E tá mec, tá mec. Ah, tá mec. É que eu tô mec. Tô tega, tô mec. Tô mec, ó. Tô mó paz. Mó paz, mec. Mó paz, né? É o programa, TV Cria, mó paz. Tô mec. É que eu explico pra cima, mano. Como é que aqui pelo TV Cria com cabelinho? Tô mec, mano. Tinha a temporada toda pra galera aprender mais um pouco, tá ligado? Agora fala pra mim, mano. Onde que tu começou no trap? Como que tu começou? Passa tua visãozinha de Cria. Chefe, eu sempre gostei de rap, sempre gostei de funk. Pegou a visão? Sempre gostei desses bagulhos. Rap, funk. Ah, um dia eu falei pra pueta. Vou ver qual vai ser. Vou fazer um aqui e vou lançar. Acabou que eu fiz aquela com o chefinho. Mano, o bagulho já deu bom. Já bati, foi 100 milhão. Invejoso, né? Ainda. Hoje eu já tô aqui contigo. Falou do chefe, ele vai estar aqui quinta-feira também agora. É? Aí, ó. A visão é um tropa. Só vai brotar a cria, cara. Só cria, cabelinho. Só cria. Mano, tu foi considerado uma das maiores revelações do trap do ano passado, tá ligado? Tipo assim, por que isso mudou pra tu, mano? Tá ligado? Hoje em dia tu fala com a galera diferente. Hoje em dia eu tô com mais dinheiro. Hoje em dia eu tô mais famoso. Hoje em dia eu tô sendo entrevistado por um cara que eu sempre fui fã. Pegou a visão, isso não tem coisa mais gratificante do que isso, pô. Pô, qual é pro cabelinho? Pra mim tá aqui contigo hoje, papo reto. Pô, você não tem noção do que é isso não, chefe. Não, pra mim também é que é a maior satisfação. Pô, é. Apresentando o programa, cara. Mano. Favelado, empresário, MC, ator e apresentador também. Me sustenta. Pega essa mídia. Agora fala das tuas roupas, das tuas joia, pá. O que que tu gosta de usar pra essa tua visão? Mano, eu gosto de usar a minha roupa mais de cria mesmo. Canning, camisa de time. Sabe como é que é, né, mano? Gosto de jogadão, meu estilo é jogadão, mano. É, nosso estilo é todo cria. É, eu ainda. Só agora que nós tá com os estilistas aí, sabe como é que é? E o Coringa, mano. Por que tu gosta do Coringa? Por que tu fica se maquiando de Coringa, tá ligado? O vídeo teu não gosta, mano. Se explica, tu vai se explicar, chefe. Mas antes nós vai ver o que? O vídeo. Salta. Todo respeito. Eu gosto do Coringa, eu acho que o bagulho era pra montar só em casa, aqui. Será que eu gosto do Coringa? Esse tá quente, grandão. Mulher, maldito que eu devajo isso aqui, troca. Será que eu gosto do Coringa? Esse aí eu tenho, esse aí é brabo. E esse? É coleção, Arondo, Coringa? Ainda é coleção, chefe. Por que tu guarda dele? Por que tu se identifica com o Coringa? Carte, ele é 22. Eu sou 22 também. Você é maluco, né? Eu não vou falar que eu sou 22. Coringa é 22. Não, também não sou malucão, não, cabelinho. Carte, que tu não rasga dinheiro, né? Ainda não rasga dinheiro. O maluco é quem rasga dinheiro, não rasga dinheiro. Corta isso. Corta isso aqui e te inspira, vou até beber uma água. Ah, mano. É, nacional ou internacional? Urdo, parceiro. Urdois. É, urdois. Nacional. Tu, Hatch, Oroche. Eu sou um monstro. Eu mesmo me inspiro. Nacional, internacional. É, 50 Cent, Clare Brown, Acon, Niu. Caralho. Bruno Mars, Bruno Mars. Bruno Mars. Não sei pronunciar, não. Bruno Mars. Bruno Mars. É Bruno Mars, cara. Bruno Mars. É, tem que saber, tem que ter um sotaque, chefe. Mano, eu gosto quando eu tô, tipo assim, lanço o inglês, papo é, tem um vídeo aqui, tu é engraçado. Eu não sei falar inglês, não, chefe. Eu também não sei nem. Sem falar nem português direito, chefe. Não, vai pro vídeo. Teu vídeo, tu é engraçado, a internet tá rodando. Tô cantando em inglês. Niu? Pega a visão. Vamos ver, ó. Pega a visão. Branco. Que é isso, senhor? Que é vergonha? Olha o livro. Faz isso não, cara. Mano, você para nós inglês, tu tem essa moral, não? Tu tem respeito, deixa a via, vai deixar a paga. É que eu canto, pô, qual é a cabelinha? A gente tem bem legal. Vai deixar a paga. Que é isso, cabelinha? Que é isso, cabelinha? Bora, mano. Você também. Dá aquela música ali, cabelinha? É, é, vai, vai, vai. Mas eu não sei, não. Bate palco pra ele aí, TVZ, tá bem respeito.